aí beleza galera hoje a gente vai começar a pegar material para um fogão que a gente vai fazer aqui bem aqui onde está esse canto aí a lareira ficava ali o buraco da chaminé bem aqui isso vai sair e vai ficar um vamos fazer um fogãozão além aqui e ali tá aqui ó ele tá fazendo prova pra faculdade dela dá pra ver você aí ó além de dedicada nos estudos ali aí a gente vai fazer se esse fogão aí e no fogão ali me pediu porque a gente ganhou uma chapa digamos a chapa de fogão tá aqui as peças dela ganhamos do meu sogro da minha sogra seu rome dona rosa e a gente ganhou para fazer o fogão aí eu falei para ele vamos fazer o fogão ela falou mas vai ter um forninho para mim que ela gosta muito de fazer bolo para fazer o forninho da linha paramos no ferro velho tá aqui demos 10 conto para o cara e pegamos esse fogão velho todo destruído tô desmontando ele vamos pegar o forno e esse vai ser o forno da da nossa cozinha vai ficar uma belezinha aí ó para ir tirando os rebite eu vou com a furadeira no rebite história essa parte de cima aqui é a lã de vidro aqui tem que tomar muito cuidado esse aqui finica demais poluente demais é o isolante térmico do negócio aqui beleza agora eu vou com cuidado eu não quero tirar nada nada que faça faça parte da estrutura dele aqui vamos tirar a chapa aí gente para desfazer um rebite nós faz assim ó o rebite aqui se encaixa a furadeira em cima dele deixa eu achar um que tem inteiro aqui ó olha lá tá vendo aquele rebite você encaixa a broca nele vamos ver se dá para mostrar lá pronto aí solta o rebite é assim não tem segredo não encaixa a furadeira broca de metal mesmo e já era aí aqui ó bichão tá aí no forno assim né aí com janelinha de vidro todo pretinho só a mãozinha aqui dele que é que é branca tá lá dentro aí essa parte aqui tem que lavar né tá tudo sujo aí não vai lavar tampar esses buracos aqui soldar né uma chapinha soldar tampar os buraquinhos tudo e pronto aí eu chumbo ele que eu vou fazer o forno né essa parte aqui vai ficar encostado lá na parede do fogão o fogo passa em volta tudo aquece ele agora vou tampar esses buracos aí amanhã né que agora já tá tarde vou tampar esses buracos aí soldar e aí tá feito fogão o forno né é só embutir eu vou cortar essa parte aqui vou cortar aqui para não ficar muito comprido aqui né só essa partezinha depois dele lavado nós pintamos essa mãozinha dele de novo puxador aqui pinta fica novo aqui dá até para pôr uma luz lá dentro comprar a fiação o soquete de 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 lâmpada de forno compra lâmpada de forno e pronto aí ele é todo fechadinho de cá em cima tem esse buraco de cá é fechado é só por baixo mesmo tem tampar capaz que eu nem uso aquela chapa capaz que eu corte uma chapa dessa aqui branca que essa chapa tá inteira né não tem furo nada aquela lá fica tampando buraquinho por buraquinho é complicado mas isso aí foi não chique por desconto amanhã a hora que eu fizer a soldagem dele vai ficar prontinho só para chumbar eu mostro pra vocês aí gente ficou assim o forno ele vai ficar desse jeito lá abriu um forno fechou um forno normal e o bom que é a portinha né dele mesmo ele mesmo resiste temperatura mais pra frente vou até com uma luzinha lá dentro e tá aí ó embaixo que você soldou foi é eu fiz o fundo chapa muito fina não fica a melhor solda do mundo mas o furo ficou pra fora aqui e aí tá no jeito o alguns buraquinhos tiver igual nesse canto aqui não tem jeito de eu soldar eu vou bater uma massa aqui até uma massa e pronto e já fica perfeita e já fica perfeita aí ele vai circular e esse aqui a gente vai fazer diferente circular o que circular o ar quente né e esse que a gente vai fazer diferente ó geralmente fica assim né a chapa aqui né e o forno pra cima a gente vai fazer ao contrário o nosso vai ser assim ó a chapa em cima do forno a chapa por cima do forno aqui ó a gente vai projetar o fogão direitinho pra decidir mas é isso tá aí o forninho 10 conto você faz um forno pra pôr no seu o seu fogão a lenha não sabe soldar não tem máquina de solda pode tampar tudo com cimento se quiser esses buracaiados e tampa o cimento compra aquela é a massa né que ela é mais resistente ter a massa refratária pode usar também vai ficar bom tampa um buraquinho ali outro lá tá feito tá e é isso aí olha que belezinha 10 conto é claro falta a limpeza pintura né a gente vai deixar ele bonitinho ali vai dar uma lavadinha nele geral aí pra você ver o resto dele como é que ele ficou todo reformadinho depois vai lá e mais pra frente vai ter o vídeo do forno sendo montado ali no fogão mas a gente coloca no instagram também vai lá no instagram também se quiser ver antes do vídeo beleza tchau tchau obrigado por tudo galera e aí E aí a